Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma entrevista das preferências do Ria Husky. Oi Ria, tudo bem? Tá falando. Ria, você preferiu o Goku ou o Naruto? Como é o Naruto? O Goku, né? Óbvio. Spider ou o Homem de Ferro? Biranha. Fortnite ou Free Fire? Qual que você acha Fortnite? Free Fire é tudo bugado. Roblox ou Minecraft? Minecraft. Neto por aí ou Rabin Yudi? Neto por aí não, Panko! Natal ou Páscoa? Natal. Verão ou Inverno? Os dois. Falar uma coisa boa do Inverno? Ir para o Cinema. E cinco coisas boas do Verão? Ir para a piscina, ir para a praia, tomar sorvete, nadar e ir para a Moritz. Porsche ou Ferrari? Porsche. Pizza ou Burger? Pizza de Açoe! Italiano. Sucurilhos ou Granada? Sucurilhos. Praia ou Piscina? Praia, porque dá pra dar mortal mais fácil, porque se for na piscina, pode bater a cabeça na borda. Se alguém tem uma dúvida sobre o Rio Husky, é só mandar aqui nos comentários. Não se esqueçam de curtir, seguir e compartilhar. Maia, fala uma meta de like. 100 likes. Ixi, acho que a gente consegue mais, né? Então bora lá. Próxima entrevista vai ser com a Sabodinha Maia Panda. Não se esqueça de curtir, 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 não se esqueça de curtir. A CIDADE NO BRASIL